Música Pacote candidato Sirene Beato concorre e a congresso, selir uso e processo, verificação dados. Presidente e Comissão Nacional da Preparação na Organização Partido Fretilim, Flávio Maria Guterres, a declaração, e a programa Grande Entrevista, o Roteiro Impacto, o Congresso Fretilim, a Política Nacional Timor-Leste e a Estúdio 2G MENTIF, Bebora Dili, quinta semana. Relaciona a declaração, o grupo alternativo, quando a pacote, a NBC apresenta e a Congresso da Lima, partido Fretilim, e a fula em setembro ou em maio, Flávio Ratete, a candidato Sire, selir uso e processo, verificação dados, antes apresenta e a Congresso refere. Requisito Sirene, a tu cumprir, 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 cumprir. Tem que ir ao Congresso. Estatuto, não é, mas artigo 56, mas atudo dará. Sim. Portanto, não é, rola parte, regra do jogo. Significa isso aí, se ele tem uma cara que joga, nós que lés, regra sempre regulada. Pronto, Itarona, e o público terminaram balão, né? Agora, regra do jogo define, quando ir ao Congresso, normalmente há comissão e danaram comissão de verificação de poderes. Além de verificar, o delegado Sirene é direito, participa do Congresso e verifica documentos. Sim. A lei dele, vice-presidente KMPO, Cipriana Pereira, o Partido Fretilin, no dar organização política, se ela não é função basear a lei no Estatuto Neberra Querecona. A lei dele, vice-presidente, se ela não é função basear a lei no Estatuto Neberra Querecona. A lei dele, vice-presidente, se ela não é função basear a lei no Estatuto Neberra Querecona. A lei dele, vice-presidente, se ela não é função basear a lei.